Filho, esse é aquele vídeo que você queria, um bode de Interlagos, volta 43, meu Deus do céu, aqui tem. Ó, antes eu quero dar algumas dequinhas, a primeira delas, HFW Informática, pra você resolver seu computador, que está em crise, existencial, e aqui tem o contato deles, o endereço aqui embaixo, vai lá. Primeiro ponto, é que quando você anda rápido, a moto chacoalha bastante, e lide com isso, certo? Essa é a primeira dica que eu posso dar. A segunda dica é o seguinte, a galera tem me perguntado sobre o amortecedor da direção, né, que eu coloquei, eu ia dar o feedback e tal. Bom, desde que eu coloquei o meu matriz, eu não sei se ele é Laila, ou se ele é Italien, mas eu acredito que seja Laila, mas funciona muito bem. Veja só você aqui, um exemplo claro da necessidade. E aqui, não só o amortecedor, mas perceba que eu não alivio a mão, em hipótese nenhuma, por mais que ele esteja chacoalhando, porque é aquilo que eu sempre falo, filhos, quando você está acelerando, quem está levando é a traseira. Se a frente chacoalha ou não, não tem problema, uma hora ela vai estabilizar. Ela tem que chacoalhar. Então o amortecedor da direção, ele está aqui, tem 16 quilos, ele está no 8. Ele tem que amenizar, mas ele não pode anular a chimada, certo? E aí, como a carga está na traseira, a dianteira dá aquela chimada, mas logo equaliza e já era. O problema é que quando está chimando, eu vou lá e tiro a carga e jogo para a dianteira. Se a dianteira está estável, o que acontece? Eu aumento o efeito e já era. Só que isso eu tenho uma calibragem luxo, que é a que eu falo para vocês, não é o 36 de fábrica. Um pneu, que é o Super Corsa, ou mesmo o Power Cup 2, que é um pneu que é muita aderência e ele volta rápido, ele ajuda, ele é um complemento de suspensão, tá? Então, isso é muito importante. Se fosse qualquer outro pneu, né? Quando eu falo pneu, pneu só radial, pneu que você sabe, né? Ele acontece o que aconteceu com a R6. Só está a Erapa e o painel voa e já era. Porque o pneu é tão duro, que ele é para durabilidade, por mais que ele seja bicomposto ou não, que não consegue voltar com eficiência, né? Então, a dianteira direciona, a traseira leva. Então, se a dianteira tiver tal, manter a traseirinha e vai. Tem medo ali, vê só um pouquinho. Mas, ó, clássico para ser. Mais um exemplo vivo aqui, ó. Ó, estou acelerando. Ó, a dianteira, ó. Você viu em algum momento eu tirar a mão? Nenhum. Ó, e eu nem olhei para ela também. Eu deixo ela louca aí, chacoalhando, brincando. Ó, chacoalha de novo, não estou nem aí. O problema é dela. Ela que se vire. Nós está together. Ó. Percebeu? Ah, mas a suspensão é o ônibus, tá? Eu tenho com a 675, um nice, tá? Lá, vovó, que acontece mil vezes pior que esse. E é caiaba. Então, não é questão da suspensão. É a questão de você lidar com o efeito. Então, você trabalha o seu medo, trabalha o acelerador, e trabalha o olho onde você tem que ir. Quando você estabiliza tudo isso, você passa tranquilo desse susto. Perfeito, filhos? É isso. Ô, filhos, talvez vai dar um pouco de delay, porque eu estou no preview aqui, e aí pode ser que dá umas atrasadas. Mas a segunda dica é o seguinte, perceba que como eu levo a minha moto para a próxima Zewa com o acelerador. Então, aqui é redução, trabalha. Tem um vídeo de redução, está aqui embaixo o link para você ver. Aí, ó, eu vou em busca da Zewa, certo? Ajudando com o acelerador, mudando essa trajetória, para o moto ficar pesado. E, ó, eu vou em busca da próxima Zewa, a moto está chacoalhando. Com o acelerador. Você viu que só depois eu sento? Pode ir na cabeça aqui. Então, isso também é importante, a busca da Zewa com o acelerador. Então, a frenagem, não sei o quê. Ó, morde a Zebrinha aqui, busca a Zewa acelerando. E, ó, está chacoalhando a moto. Vem nessa Zewa aqui e sai levantando a moto buscando com o acelerador essa Zewa, tá? Então, esse é um outro detalhe importante para vocês saberem que você busca as Zewas com o acelerador. Conforme eu aumento no acelerador, eu sou obrigado a levantar mais a moto para aumentar minha área de contato. Onde é o perigo? A galera quer acelerar, inclinar, encostar o joelho e automaticamente, quando você inclina, você sobe o giro porque você diminui o diâmetro da roda. Então, esse que é o perigo. Mano, você inclina, está com o pneu vagabundo, acelera mais e toma um high side. Ou escorrega e perde. Ou tem medo e ela não abere. Aí dá aquele fino abrigo que parece que está fazendo uma rotatória com a moto matada na embreagem. Então, esse é o detalhe importante. É a hora que você vai levantando a moto em busca da Zewa, você vai abrindo o acelerador e aí é uma coisa única até onde você está olhando. E é isso. Agora, eu deixo vocês então com a volta do painel que é aquela que eu dou um tiro em mim mesmo. 43. Por que eu dou um tiro em mim? Você entendeu? Mas agora, o que eu vou falar para vocês é o seguinte. Não me pergunte em relação que eu não vou responder. Não me pergunte em nada. Eu vou criar depois um members. E aí eu vou fazer vídeos mais nervosos ainda só para quem for members. Entendeu? Ah! Mas aí, para. Nove anos dando dica já aqui. Deixa eu fazer um membrinho. Pode ser um member pequeno? Eu não deixo um member tão grande. Mas é isso aí. Ó, então, fica aí com uma bordeira e é nós do TotalTogether. Curte e compartilhe esse vídeo que é um luxo, filho. É um luxo. E depois, se você quiser, a importância do preparo com o quadril. Pode sim, eu posso fazer. É só você querer escrever aqui embaixo. E aí, eu vou fazer. Amém. Amém. Amém.